Uma coach disse, tenho novidades para você. Parece que você é o divino masculino. Como se sente? Eu nunca me senti no corpo errado. Nunca me senti como homem. Então, fui chamada para um grupo de cura divina com a Angie e muitos outros. Devíamos aceitar o que o Jeff e a Shilia afirmavam ser a nossa verdadeira sexualidade e nossa verdadeira união com Deus. Esse grupo de cura avisava que você aceitasse sua sexualidade, aceitasse ser um homem num corpo feminino. Tínhamos que concordar em não dizer a ninguém sobre o grupo e o que estávamos fazendo. As sessões de cura não acabavam até que todos tivessem curado o seu bloqueio. Disseram que eu precisava cortar o cabelo, começar a pensar em nomes masculinos e mudar meus pronomes. Disseram para eu mudar minhas roupas, cortar o cabelo, adotar pronomes masculinos, trocar meu nome. Disseram para eu mudar meu nome. Disseram para eu mudar meu nome.